Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tudo certinho? Seguinte, vamos para o vídeo, porque hoje o tema aqui é ambição. Vocês já viram na thumb, vocês já viram no título, então vamos falar de ambição, que é uma palavra que o atlético valoriza muito, né? O atlético tenta trazer essa palavra e também o comportamento que essa palavra representa para dentro do clube, para as ações do clube, para as escolhas do clube. Um clube muito ambicioso desde a escolha de se tornar grande, né? O atlético em 1995 resolve que vai romper todas as barreiras possíveis. Barreiras estaduais, nacionais, internacionais. Consegue. Então a gente não pode questionar a ambição do clube. É uma ambição que a gente vê de todas as maneiras. O atlético hoje joga no estádio de Copa do Mundo por ser ambicioso. O atlético hoje consegue falar que é campeão sul-americano, campeão do Brasil, campeão da Copa do Brasil, campeão de Levan Cup. Por ser ambicioso, o atlético pode falar que revelou Bruno, Lodi, Bambu, Alexandro, Neto, Hernani e Otávio. Por ser ambicioso. Ambicioso não é gastar muito dinheiro. Ambicioso é estar todo tempo buscando o melhor, buscando a vitória. Óbvio, deve ter um significado diferente, mas eu acho que dentro da visão do futebol é isso. Não é se contentar com resultados pequenos. Não é se contentar com classificações, mas buscar títulos. Não é se contentar com sul-americana, estar buscando libertadores. E por que eu estou falando de ambição especialmente nesse momento? Porque eu acho que o jogo contra o Atlético Mineiro, talvez a grande falha do contexto do jogo, e eu falo em relação ao Antônio, tenha sido a falta de ambição. Óbvio que os gols perdidos tiveram um peso gigantesco dentro do cenário da partida. Já Edson e Cittadini não poderiam perder aqueles gols. Óbvio que o fato de estar poupando para as Copas tem um peso gigantesco dentro do cenário da partida. Se fosse com o time titular, eu não sei qual seria o resultado, afinal o Atlético se comporta bem. A gente vai criticar o Antônio em breve, só que o Atlético não deixou de nenhum momento de ser competitivo, de ser organizado, sabe? É um Atlético que ele é muito fiel ao que ele se propõe ser. Que são essas duas palavrinhas, competitivo e organizado. A questão é que às vezes você precisa ser mais um pouco. Aí que entra a ambição, aí que entra esse cenário, esse gostinho de ainda falta alguma coisa, sabe? O Atlético que se comporta bem, um Atlético que marca bem, um Atlético que não deixa o Atlético Mineiro fazer uma grande partida. E a gente sabia que inibir as principais qualidades do time adversário seria um grande mérito nesse jogo, levando em consideração que a gente estava enfrentando um time da primeira prateleira do futebol brasileiro, um time muito rico, um time com suporte financeiro extremamente significativo, algo que o Atlético não tem. Então, acho que a gente poderia ter feito mais. E como a gente poderia ter feito mais? 0x0? Volto pro segundo tempo com o Terence Marcin. Acho que foi o grande erro do Antônio. O grande erro do Antônio. Talvez um dos maiores erros dele com a camisa do Atlético. Em algum momento eu fiquei pensando assim, me questionando, né? Pô, será que os caras tinham condição? Será que o Antônio não fez isso porque a fisiologia, o departamento médico não deixou? Eu fui conversando com o grande Maurício de Olinda aqui na live. Cara, a gente chegou à conclusão. Pelo menos ele já tinha essa conclusão muito clara e eu cheguei à conclusão. Véio, chega um momento que o técnico precisa ter voz mais alta no vestiário e em todo o cenário do Atlético ali. Se o Antônio ainda não tá tendo essa voz, ele precisa ter. E o Antônio também não pode desperdiçar uma palavra tão importante pro clube. Não pode deixar de lado em nenhum momento. Se você quer ser ambicioso, você não vai ser ambicioso só nas Copas. Você só não vai ser ambicioso quando joga em casa. Você tem que ser ambicioso sempre. Você tem que tá buscando o melhor sempre. E de verdade, com todo respeito ao Jadson e ao Kelvin, o melhor naquele momento era Terence e Marcinho. O Atlético já começa agressivo, o Atlético já começa o segundo tempo diferente com Kelvin e Jadson, criando oportunidade. E óbvio, a chance do Jadson é um fator relevantíssimo na formação do placar. Sabe? Então, muito provavelmente o Terence não teria perdido aquele gol. Muito provavelmente o Marcinho teria dado outra cara ao lado direito em relação ao Kelvin. Sabe? Então é um Atlético que, obviamente, tem seus principais jogadores e todo time de futebol tem seus principais jogadores. Não vamos achar que só no Atlético que o time em reserva é pior que o time titular. Por isso que é um titular e o outro é reserva. Sabe? Óbvio. Reforços vão chegar aí. É a promessa. Sabe? O Autor já deixou isso bem claro faz muito tempo. E querendo ou não, vai ser um momento da gente testar a ambição. Porque talvez o torcedor do Atlético tenha assistido a chavinha virar em vários aspectos. Dentro de campo, na hora de revelar jogador, nos campeonatos que disputa. Mas talvez a maior ânsia seja haver uma ambição maior na hora de contratar jogadores com mais nome, com mais grife. Players são muito importantes. Por que eu digo players? Porque é uma expressão que pode simbolizar jogadores, mas também ativos de mercado, né? Aquele jogador que ele muda um cenário. Por exemplo, o Terange. O Terange é o ídolo do garoto, do torcedor atleticano. O Terange é o cara que o torcedor atlético é mais velho e tira onda. E ele só consegue ser esse cara porque ele vinha sendo no Penharol. Ele vinha num crescimento em carreira e o Atlético teve que investir dinheiro. Então é a tecla que eu mais bato aqui. O Atlético não precisa se... Gastar muito dinheiro se esforçando, contratando jogadores. Contratar jogadores eu não quero. Quero que o Atlético reforce o elenco. Porque uma contratação é diferente de um reforço. Eu acho que a temporada vem sendo tão bonita, cara. Acho que a temporada vem sendo tão bonita pra deixar um gostinho amargo de poderíamos ter feito mais. Esse gostinho pode vir. Pode vir. Se o Antônio em algum momento voltar a não ser ambicioso. Se os jogadores passarem a não ser ambiciosos. Ambição é uma palavra muito importante. Eu tenho certeza que esses jogadores aí, todos, querem conquistar títulos vestindo com a camisa do Atlético. A gente pode questionar algumas atitudes. A gente pode questionar algumas ações. A gente pode questionar a qualidade dos jogadores. Mas, cara, é muito difícil a gente questionar a fase de querer desses caras. São caras que se dedicam o tempo todo. A gente tá vendo aí o Atlético saindo atrás de vários jogos, sabe? E são esses caras que vão lutar pra girar o jogo. Nem sempre dá. Contra o Atlético Mineiro não deu. As bolas que vêm entrando não entraram contra o Galo. E eu não acho que isso seja azar, não. Acho que isso vai mais pro lado da incompetência. Incompetência dos jogadores. E, em algum momento, incompetência do comandante técnico. Que poderia ter optado por jogadores que vêm entregando mais nos últimos meses. Marcinho entrou e deu uma cara nova ao meio campo, cara. Ao meio campo. O Kelvin vem sendo um lateral extremamente seguro. A comparação de Adson e Terence acho que nem existe. Mas é aquela bela história, né? O Kelvin já rendeu. O Jadson já rendeu. E eles podem continuar rendendo. Assim como o Carlos Eduardo. Assim como o Kaiser. Assim como o Canet. Mas você tem que entender bem o contexto. E o Atlético, ele já tinha optado por um primeiro tempo. E, na realidade, por um jogo todo. Por um contexto mais cauteloso. O excesso de cautela custou caro. E eu fico preocupado. Porque é um diagnóstico. Que não vai ser permitido nas Copas. Que é realmente o nosso grande foco. As Copas que faltam cinco jogos. Pra serem. A Sul-Americana pra ser conquistada. E a Copa do Brasil falta um pouquinho mais, né? Faltam quartas, semifinal. Não sei. Faltam sete. Sabe? Então, no geral, no geral, faltam doze jogos pro Atlético buscar dois bicampeonatos. E ousadia é muito importante. E ambição é mais importante ainda. Então, eu venho falar. Não pro Antônio forçar o elenco titular ao máximo. A questão não é essa. E eu acho que nunca foi. Mas eu acho que chega um momento que ele tem que falar alto. Que ele tem que ignorar a fisiologia. Que ele tem que ignorar todo mundo. E buscar a vitória. Ser mais corajoso. Ter mais brilho no olho. E olha que eu acho que o Antônio já tem bastante. Gosto muito do Antônio. Gosto muito da maneira que o Antônio vê futebol. Mas eu acho que ainda, pelo menos, faltou contra o Atlético Menino. Sabe? Faltou. Faltou ser ambicioso. Faltou querer buscar mais o resultado. Achou que aquele time reserva ia dar conta de todo o jogo. Sabe? E mesmo se for uma instrução da fisiologia ou do departamento médico. Chega o momento que você precisa ser mais treinador de futebol do que profissional da área. Enfim. Você precisa ser mais... Mais grosseiro. A teoria tá ali. As ideias estão ali. Não vão deixar de ter. Mas, como o Maurício falou. Às vezes é preciso mais de... Feeling. Sentimento. Pele. Você tá ali na beira do gramado. Você entende mais do que ninguém. Pelo menos é o que a gente espera. Tchau.